Mesmo sendo um alimento saudável, o peixe não deve ser consumido em excesso, principalmente por mulheres grávidas e crianças. É ao contrário do que muita gente pensa, né? O mercúrio encontrado em algumas espécies que vivem em águas poluídas é de fato muito perigoso. Incluir peixes e frutos do mar na alimentação é bom por muitos motivos. Eu acho uma comida leve, gostosa, saudável. Desde que esteja livre da contaminação pelo mercúrio. Os pescados com excesso do metal podem provocar uma série de danos para o organismo. O mercúrio é um metal, como outros, que gera intoxicação. Chegando no nível tóxico, ela altera a qualidade de visão, sistema renal, sistema cardíaco, sistema digestivo, especialmente o sistema neurológico. O mercúrio está presente na superfície da terra de forma natural. O problema está nas atividades da indústria e mineração, que despejam uma grande quantidade do metal em rios e praias. E é daí que vem a contaminação dos peixes. Só de olhar para os pescados, não é possível saber se ele está contaminado ou não. Mas algumas espécies têm uma concentração maior, como o peixe espada, o agulha e cação. Os que têm pouco são salmão, sardinha, tilápia e truta. Camarão e lula também estão na lista dos mais saudáveis. A sugestão ideal que algumas organizações de saúde dão é de que se consuma, no máximo, 140 gramas de peixe cozido por dia. Agora, o cuidado maior deve ser com as mulheres grávidas, amamentando e crianças. E se o mercúrio fica escondido, antes de qualquer coisa, o mais importante é comprar peixes e frutos do mar em locais de confiança. A sugestão que eu tenho é de que as pessoas que gostam de consumir peixe desenvolva uma relação de confiança para o seu fornecedor.